Quem é a Flor Delis na sua opinião? Uma mulher forte, que já sofreu muito nessa vida. Passou por momentos dificílimos. Uma mulher incrível pra mim. Amor da minha vida. O fim do relacionamento entre a pastora Flor Delis e o produtor musical Alain Soares foi um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias. Muita gente queria entender, afinal de contas, por que uma mulher que está presa, cumprindo pena de 50 anos por ter matado seu marido, tem mais de 62 anos de idade, tem a oportunidade de namorar, de noivar, de se relacionar com um rapaz jovem, de uma boa aparência, aparentemente muito bem sucedido no que faz, e simplesmente acaba o relacionamento. Segundo Alain, Flor Delis divide a cela com outras nove presas, entre elas, uma filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, também condenada pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Nossa equipe fez uma breve investigação, conversamos com algumas pessoas ligadas à família, com pessoas da própria família da Flor Delis, inclusive com o próprio Alain Soares, para entender o que está por trás do fim do relacionamento. Nesse vídeo iremos apresentar pelo menos três teorias, três possibilidades quase irrefutáveis, do que teria levado ao fim do nevado. Mas a última delas, com certeza, vai te surpreender. O relacionamento entre Alain e a Flor Delis começa quando ela ainda era deputada federal. Mas é bem verdade que já naquela época, os filhos da Flor Delis não aprovavam esse relacionamento. Segundo o jornalista do Globo e também escritor Ulysses Campbell, um dos motivos que teria levado ao fim do relacionamento seria a pressão que a Flor Delis estava recebendo dos filhos. A informação é que os filhos não estavam indo visitar a Flor Delis, porque nessa visita eles acabavam encontrando com Alain. E como eles não queriam se encontrar com Alain, porque não concordavam com o relacionamento dos dois, eles simplesmente pararam de visitar a Flor. Alguns dos filhos da Flor Delis diziam que o Alain aproveitava toda a mídia, toda a exposição que o nome Flor Delis trazia para o Alain e com isso ele se promovia. Por essa razão, inclusive, ele aparece diversas vezes em várias entrevistas e talvez a mais recente delas que vai se encaixar com a nossa última teoria. Preste atenção. A última teoria fala muito sobre uma importante entrevista que ele concedeu à TV Record recentemente. Mas até lá, aguenta aí, a gente chega já. Foi então que a Flor Delis decidiu que melhor seria aproveitar a sua velhice na cadeia recebendo visitas dos filhos e dos seus familiares do que recebendo a companhia semanal de um namorado com quem ela nem ao menos tinha visitas íntimas. Sim, ela não tinha visitas íntimas com Alain desde que foi presa. Não temos visita íntima. Até porque lá no presídio onde ela está não tem um espaço. É um pátio onde todas as famílias se reúnem nesse pátio. A gente senta nessa cadeira e ficamos ali conversando o dia todo. Almoçamos, tomamos café, comemos chocolate, coisa que ela gosta. Você leva. Leva. Eu faço comida para ela. E por que essa informação vem a ser relevante? Talvez não seja. Mas imagina comigo. Um rapaz jovem, bonito, apresentável. Está noivo de uma mulher que está presa num sistema prisional cumprindo mais de 50 anos de prisão e visita ela toda semana mas não tem qualquer visita íntima. Essa informação vai ser relevante para a nossa segunda teoria. Mas se nem ao menos visita íntima o Alain tinha com a Flor Delis então o que ele queria com ela? E é aí que a gente entra na nossa segunda teoria com base no que ouvimos dos familiares e a Flor Delis. A segunda possibilidade do que estaria por trás do fim do relacionamento entre Flor Delis e Alain é que na verdade familiares e a própria Flor Delis teriam informado a ela que o Alain na verdade seria homossexual. Eles teriam levado a ela a informação de que o rapaz teria sido visto com outro homem e depois de saber desse episódio a Flor teria tomado a decisão de simplesmente acabar com o relacionamento. Pelo menos uma pessoa ligada à família garante que na verdade o Alain estaria se aproveitando desse relacionamento com a Flor para manter diante do público evangélico o discurso de que é hétero quando na verdade ele se relaciona com homens há muito tempo. Essa informação foi checada com o próprio Alain Soares que negou veementemente que isso seja verdade. Ele disse que não há o que falar sobre esse caso que vai continuar em silêncio mas negou que seja homossexual. Agora a terceira e última possibilidade do que de fato teria motivado o fim do relacionamento da Flor Delis com Alain Soares envolve inclusive os advogados da Flor Delis. Ainda segundo o escritor e jornalista Ulisses Campbell a própria defesa da Flor Delis teria orientado a ela a por fim a esse relacionamento porque o Alain teria descumprido inclusive um acordo que foi feito entre ela, ele e a defesa. Depois que um pedido de habeas corpus foi negado na justiça a defesa orientou a Flor e o próprio Alain a não se manifestar publicamente sobre esse caso eles pediram silêncio total fizeram um pacto para que ninguém falasse absolutamente nada porque a defesa entendeu que as constantes aparições ou manifestações do Alain sobre a Flor Delis teria de alguma forma influenciado a negativa do habeas corpus. No entanto, poucos dias depois desse acordo feito o Alain decide aceitar um pedido de entrevista da TV Ecor e participa de uma entrevista uma reportagem especial onde ele fala sobre a Flor Delis fala sobre o seu amor por ela diz inclusive sobre o problema de saúde que ela vem enfrentando dentro do sistema prisional de acidentes que já ocorreram com a Flor Delis e depois disso ele ganha mais de 10 mil seguidores. Dias depois o que o Alain faz? Ele procura partidos políticos expõe o interesse de ser candidato a vereador por São Gonçalo município onde foi o maior reduto eleitoral de Flor Delis portanto, de uma forma ou de outra as atitudes do Alain depois do pacto de silêncio ao dar uma entrevista para a TV Record ao se vislumbrar com o número de seguidores que ganhou e ao procurar partidos para disputar uma eleição agora em 2024 confirmam os constantes relatos feitos pelos filhos da Flor Delis de que na verdade tudo não passa de uma trama para se beneficiar as custas da sua imagem e agora o Alain estaria tentando se beneficiar também politicamente apesar de pelo menos essa última teoria se encaixar perfeitamente em tudo que estamos ao menos vendo o Alain Soares se manifestou em suas redes sociais e disse em respeito a todos os envolvidos não vou me manifestar sobre essas mentiras e para você qual dessas três teorias faz mais sentido? comenta nos comentários eu vou ler e responder a cada um deles tchau